Qual é o segredo para manter essa juventude, essa saúde, essa memória tão ativa? Eu acho que o mesmo que o seu. Eu não sou totalmente vegano, mas eu deixei ele comer carne há uns 30 anos. Por exemplo, de manhã eu só como frutas. Eu não almoço muitos legumes e o arroz integral é indispensável. E exercícios também, né? Ah, bom, eu tenho um salão na minha casa grande. Então, eu dividi o lado mais ou menos desse tamanho. Ah, que humilhação. Então, ao lado eu tenho meus aparelhos de ginástica, musculação e uma sauna seca. Porra! E eu tentei jogar tênis até os três anos atrás. Aos 88 eu parei, por causa do... Mas tinha uma quadra de tênis dentro da sua casa também? Eu tinha na minha casa. Mas não. Não, eu também... Eu também... Em Petrópolis. Ah, sim. E as raquetes de tênis que eu usava, eu imortalizei, imortalizei assim no muro. Peraí, o senhor tem a sala da Ana Hickman, onde possui uma academia, uma sauna seca e raquetes imortalizadas. Eu tenho dívidas e nem tenho roupa linda. E eu tenho que trabalhar. E tem as bolinhas de tênis também, ao lado das raquetes. E o senhor não, às vezes, não faz um alpinismo? Sabe que, tipo, a Debra Copa que vai subindo nas bolinhas, chega a estar lá em cima? Não, deixa a bolinha. Com certeza, eu não vou mexer com as bolas. Não se preocupe. Com 91 anos, eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre a sua rotina. E esse é o Checklist Ainda Fazem, Cidão. Cidão, você dorme tarde? Não, eu dou mais ou menos assim 11h30, mais ou menos. E acorda? Acordo 8, 8h30. Depende, acordar, acorda qualquer hora. Hoje, por exemplo, acordei 7h30. Então, aquele jornal de manhã na Globo, nem eu, nem você, a gente realmente não vê. Às vezes, toma uma beritinha, toma um porrezinho de vez em quando. De bobeira, vai parecer.